Agora meu povo, olha a máquina que chegou, Nissan Versa 2012 SV 1.6, vou mostrar o detalhe dele para vocês, carro sensacional E o preço? Desse tamanhinho, vem-te embora olhar, aonde? Avenida Herculando Bandeira 640, Nupina WhatsApp 819-9133-2303, vou te mostrar os detalhes agora dessa joia Aí vendo, carro todo revisado, cinza prata, perfeito, 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 olha os detalhes Qual o detalhe Henrique? Nenhum, só mostro para que vocês vejam a qualidade do veículo SV 1.6, completinho, mecânico, 146 mil km rodado, pneu bom, óleo interno do carro Quanto brito vai abrir ali o capô Vidro traseiro Automático Elétrico É Todo perfeito Bancada boa Trava elétrica Uma chave CD Painel todo inteirinho Tem alguma coisa nele Henrique? Não Como a gente diz, né? A gente mandou para o melhor que está tendo A linha alto E foi feita toda a revisão Olha o motor Como a gente sempre mostra Carro lacrado, nunca foi batido Querendo Tem lá o do Decla nesse? Não Então, ano 2012 a gente dá uma economizada para melhorar no preço do veículos para vocês Mas, está aí, ó Todo lacrado Perfeito estado Ordem de conservação Bateria zero Na garantia E o que é que você quer mais? O preço? Trinta E quatro E quatrocentos Vem te embora Vem buscar Rapaz Perde teu tempo Não